Oi gente, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. E hoje o vídeo tá sensacional, meus amores. E a receita de hoje vai ser um bolo na travessa com recheio de morangos e uma cobertura maravilhosa de chantinim. Espero muito que vocês gostem, tá? É realmente uma delícia, meus amores. E nesse vídeo vai ter uma participação mega especial, que é da minha sobrinha querida, Sofia. Um beijo enorme pra você, Sofia. Titia te ama demais. E foi muito bom ter a sua participação aqui comigo na cozinha, ajudando a preparar essa receita, tá? Mas antes de irmos pra receita, meus amores, quero pedir pra você que ainda não é inscrito, se gostar do meu canal, se inscreve, ativa aquele sininho lindo que fica ao lado de inscrever-se pra você não perder nenhum vídeo. Compartilha aí o vídeo com seus amigos e familiares. E não esquece de fortalecer com aquele joinha, que é muito importante pra divulgação do canal, tá? Venha fazer parte dessa família, gente. Agora, sem mais delongas, bora pra receita. Então, gente, vamos começar agora o preparo da nossa massa, tá? Vamos precisar de um pacotinho de massa pronta. Estou utilizando de sabor baunilha. 150 ml de leite. Meia xícara de chá de açúcar. Meia xícara de chá de óleo. Uma xícara de chá de farinha de trigo. 4 ovos. E uma colher de sobremesa de fermento em pó. Primeiramente, meus amores, vamos pegar um recipiente. Vamos colocar aqui os ovos. E vamos dar uma leve batidinha nele. Quem não tiver batedeira pode estar utilizando o fuê também, tá? Agora vamos colocar o açúcar. Vou acrescentar aqui agora o óleo. A farinha de trigo. Vamos acrescentar agora aqui a nossa mistura pra bolo. Já liguei ali o forno, tá? Já tá aquecendo em 180 graus. E vamos acrescentando aos poucos o leite. Agora vamos continuar a bater. Agora, meus amores, vamos acrescentar o fermento. Ficou uma massa bem bonita. Aqui eu já separei no tabuleiro. Vou assar o nosso bolo. E já está untado e enfarinhado. Agora vamos despejar aqui a nossa massa. Pronto, meus amores, já coloquei aqui no tabuleiro. Agora vou levar pra assar. Depois eu falo o tempo certo que ficou, tá? Enquanto o bolo está assando, vou começar a preparar o recheio. 1 litro de leite eu já coloquei aqui na panela. Vou ligar aqui o fogo. Vou acrescentar aqui 3 colheres de sopa de amido de milho. Vou dar uma mexidinha aqui pra dissolver o amido de milho, tá? Pra não ficar com bolinha. Agora vamos acrescentar uma lata de leite condensado. Vamos mexer até virar um mingau. Gente, chegou minha sobrinha aqui em casa. Oi. Essa é a Sofia. Ela já fez curso de culinária, não foi, Sofia? Foi. Aí ela veio aqui ajudar a tia, ó. Eu deixei ela mexer um pouquinho pra participar aqui do vídeo, gente. Virou o mingau. Só que eu tive que acrescentar mais uma colher de sopa bem cheia de amido de milho pra ficar mais grossinho, tá? Dissolvindo o leite. Agora eu vou acrescentar 50 gramas de coco ralado. Então, meus amores, voltamos que o nosso creme já está pronto. Agora vou apagar o fogo. É importante deixar cozinhar um pouquinho o amido de milho pra não ficar cru, tá? Vou apagar o fogo e vamos reservar, esperar esfriar e daqui a pouquinho eu volto com vocês. Tchau, Sofia. Tchau. Já tirei o bolo aqui do forno. Ficou 40 minutos. E os moranguinhos, gente. Eu usei duas caixas de morango. Tô mostrando logo pra vocês enquanto o creme esfria. Utilizei duas caixinhas de morango. Coloquei 5 colheres de sopa de açúcar. E deixei na geladeira desidratando um pouquinho, tá? Olha quanta água solta. Tem que ficar umas duas horas na geladeira. O morango desidratar um pouquinho, senão o creme fica muito molhado. Daqui a pouquinho, então, a gente volta. Então, meus amores, o recheio já está frio. Agora eu vou acrescentar uma caixinha de creme de leite. Agora mexe aí um pouquinho pra ti, Sofia. Então, meus amores, já deixei ali o morango na peneira pra extrair o caldo, tá? Aí agora vamos agregar aqui no nosso creme. Quer colocar, Sofia? O que é que a tia bota? Agora vamos mexer um pouquinho aqui, gente. Então, meus amores, vamos começar agora aqui a cortar o nosso bolo pra gente estar montando, tá? A gente vai cortando do jeito que quiser. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou cortando um pedaço assim. Só vou mostrar pra vocês como eu vou cortar. E a massa ficou muito boa. Eu tô com a mão limpa, tá, meus amores? A massa ficou ótima do bolo, ó. Deu super certo. Aí vamos cortando assim no meio pra gente estar arrumando. Então, gente, vamos começar agora aqui a montagem do nosso bolo. Eu cortei assim. Agora vamos arrumar aqui na travessa. Sofia vai me ajudar, né, Sofia? Agora vamos arrumando assim na travessa, gente. Até cobrir todo o fundo. Aquele caldinho do morango, vamos estar molhando aqui agora o nosso bolo. Pra ele ficar bem molhadinho. Quer ajudar, Sofia? Sim. Aí vamos fazer, vamos molhar bem. Se faltar, depois eu faço uma outra misturinha pra jogar na segunda camada, tá? O importante é que ele fique bem molhadinho, pra ficar bem saboroso, gente. Agora vamos colocar aqui o nosso recheio, tá? Aí vamos cobrir assim com o recheio. Gente, já colocamos aqui o recheio. Agora vamos colocar mais uma camada do bolo. Então, meus amores, já cobri aqui com a segunda camada, tá? Coloquei uma camadinha mais fina pra ter espaço pra colocar o chantininho, tá? Como acabou aquela calda de morango, eu fiz essa misturinha de leite com açúcar, tá? Mas quem quiser pode estar adoçando com leite condensado também, que fica muito bom. Agora vamos estar molhando aqui o nosso bolo. Então, meus amores, já terminei aqui de estar molhando aqui o nosso bolo, tá? Agora vamos fazer o chantininho. Vamos precisar de 500ml de chantilly, uma xícara de chá de leite ninho e meia xícara de leite condensado. Foi esse chantilly que eu utilizei pra estar fazendo a receita, tá? Pode ser a marca que vocês preferirem, tá? Eu estou utilizando essa marca aqui. Vamos colocar aqui o chantilly no recipiente. Tem que ser com chantilly gelado, tá? O meu eu deixei até no congelador. O leite de pó e o leite condensado. Agora vamos bater aqui em velocidade baixa. Depois eu mostro o ponto que vai ficar. Pronto, meus amores, já terminei de bater aqui. Está super cremoso. Agora vamos colocar aqui em cima do nosso bolo. Para depois a gente decorar com os moranguinhos. É, Sofia? É. Terminamos aqui de cobrir aqui a nossa torta. Agora vamos enfeitar com os moranguinhos, né? Agora vou levar pra gelar e já já volto com vocês. Vou cortar aqui um pedacinho pra mostrar pra vocês como ficou aqui a nossa torta. Já está bem geladinha. É uma delícia, gente. Espero que vocês gostem, tá? Vou cortar aqui porque tem uma pessoa aqui que vai experimentar essa torta pra gente. Não é difícil de fazer. Super fácil e sensacional essa receita. Então, meus amores, nada mais justo que a Sofia que me ajudou a fazer essa receita. Está experimentando esse primeiro pedaço pra vocês. Então, Sofia, experimenta aí. Vê o que você acha dessa receita. Gente, olha que delícia. Ficou super molhadinho, né, Sofia? Uhum. Aprovado? Muito. Tira mais um pedacinho aí. Muito bom, olha. Hum, tá bem molhadinho, né? Do jeito que a gente gosta, né, Sofia? Uhum. Muito bom. Façam essa receita, hein? Aprovado. Até o próximo vídeo. Então, se despede aí do pessoal. Dá um tchauzinho. Tchau, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo, gente. Tchau. Fiquem todos com Deus. Manda beijos, Sofia. Tchau, tchau.